Nos episódios anteriores, o bruxo derrotou a fada madrinha num duelo pelo diamante azul. Mas por sorte, Massudinha conseguiu pegar o amuleto antes do bruxo e se tornou sua nova guardiã. Massudinha, me derrotou o diamante! Ele é meu! Ele é meu! Onde está essa menina? Onde ela se escondeu? Eu tenho que encontrá-la! Ela está com o meu diamante! Eu vou acabar com todas as crianças desse mundo! Onde ela está? Ficaasse! Am哦! Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda bem que eu cheguei em casa Ufa! Onde será que eu vou esconder esse momento? Deixa eu pensar Será que um cofinho? Será que tem outra floresta? Já sei! A CIDADE NO BRASIL Agora que cheguei em minha casa Eu vou poder preparar a poção Para encontrar o diamante azul Poção mágica Me mostre onde se encontra a maçudinha E o diamante azul Aqui está! Aqui está você, maçudinha Estou indo aí recuperar o meu diamante Já sei! Vou esconder ele no lugar mais protegido de todos Embaixo do meu travesseiro Um lugar bem pertinho de mim Será que esse esconderijo será suficiente Para proteger o diamante azul do bruxo? Não perca o próximo episódio Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Continuem assistindo o canal da maçudinha Um beijo!